É hora, é hora, é hora, é hora! A TIRTU! Elisa, Elisa, Elisa! E agora o Arthur ajuda a Elisa! Espera aí, Elisa, você ajuda aí! Acho que é melhor o Arthur representar. Procura só! Não sopra, Elisa! Não sopra! Não, Elisa, não sopra! Já tá exausta! 1, 2, 3 e... É! Aeeeeee! E aí, Voborraú! Voborraú vai mais tarde, com os amigos dele!